Oi, gente! Lucas de volta com mais um vídeo de Astrologia Helenística. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre os ambientes que são regidos pelo signo de Escorpião. Essa aula é inspirada no antigo tratado helenístico de Astrologia, que foi traduzido para a língua sânscrita. E no sânscrito, ele recebeu o nome de Yavana Jataka. Jataka significa Astrologia e Yavana significa Jônico ou Iônico. A expressão Jônico ou Iônico é uma expressão utilizada na literatura antiga para se referir aos povos que habitavam a Grécia. Então, Yavana Jataka significa literalmente o tratado helenístico. E dentro da língua grega, o signo de Escorpião é chamado de Escorpios. Então, Escorpios em grego significa Escorpião. O aniversário de Escorpião começa a partir do dia 19 de novembro e se conclui no dia 18 de dezembro. Então, quando eu falo no aniversário de Escorpião, eu estou me referindo à janela de tempo durante o ano em que o Sol ingressa e sai da constelação de Escorpião. Então, o Sol ingressa nessa constelação a partir do dia 19 de novembro e se retira dessa constelação no dia 18 de dezembro. Essa data de aniversário é calculada de acordo com a Astrologia Sideral. Então, os ambientes que são mencionados no Yavana Jataka como sendo regidos por Escorpião, eles são especificamente orientados para a Astrologia Sideral. Isso aqui não tem nada a ver com a Astrologia Tropical. Então, essa data, aqui ela é não somente baseada no Zodíaco Sideral, como na Ayanamsha, Centro Galáctico Zero Grau de Sagitário, que é a Ayanamsha que nós utilizamos nesse canal. Então, para você ser considerado de Sol em Escorpião, ou como se chama no linguajar comum, para você ser considerado escorpiano ou escorpiana pela Astrologia Sideral, você necessariamente precisa ter nascido nessa janela de tempo, entre o dia 19 de novembro até o dia 18 de dezembro. Então, se você não nasceu nessa janela de tempo, você não tem o Sol em Escorpião pela Astrologia Sideral. Você não é considerado escorpiano pela Astrologia Sideral. Isso precisa estar muito bem claro antes da gente dar para o segmento à aula. Mas na Astrologia Helenística Antiga, não se utiliza somente o Sol e o signo solar. Eu só estou mencionando o aniversário solar de Escorpião, porque o Sol e o seu signo solar, ele é considerado mais enfatizado na Astrologia Ocidental. Mas na Astrologia Helenística, se usam, na verdade, sete planetas. Dentre eles, os dois luminários e as cinco estrelas vagantes. Na Astrologia Helenística Antiga, não se utiliza planetas transpessoais, ou também chamados de transfatorninos, como é o caso de Urano, Netuno, Plutão. Na Astrologia Helenística Antiga, não se utiliza transpessoais, não se utiliza nodos da Lua, como é o Rahu e o Keto. O Rahu e o Keto são oriundos da Astrologia da Índia. Foi depois do futuro que os gregos adotaram o Rahu e o Keto. E na Astrologia Helenística Antiga, não se utiliza também asteroides, como Kiron, etc. Apenas os sete planetas. Então, assim, só pelo fato de você não ter o Sol em Escorpião, não significa que você não vai ter nenhum outro planeta posicionado em Escorpião. Então, você deve checar o seu mapa sideral como um todo. Então, os dois luminários, além do Sol, nós temos a Lua. Então, esses ambientes aqui mencionados, eles também servem para uma pessoa que tem Lua em Escorpião no mapa sideral. Eles também vão ser ativados. Se você tiver um dos cinco estrelas vagantes, ou também chamadas de Rãs, são elas Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Se você tiver uma dessas cinco estrelas no signo de Escorpião, esses lugares vão ser ativados. E se você tiver o Ascendente, embora o Ascendente não seja um planeta, mas é o ponto leste do mapa, ele também é considerado na tradição helenística. Então, se você tiver o Ascendente em Escorpião, ele também vai ativar esses ambientes. Então, antes da prosseguimento, eu vou beber um pouco de água porque a minha boca está seca. Eu peguei Covid recentemente, então eu ainda estou tomando remédio. O remédio me deixa com a boca seca, às vezes. Então, de vez em quando eu vou parar para beber água. Bom, então, sem mais delongas, vamos aos ambientes. Segundo o Yava Nadiataka, Escorpião rege desertos. Então, aqui no Brasil, o bioma mais especificamente associado a escorpião é a Caatinga nordestina. É um bioma especificamente do Brasil. Não existe Caatinga em nenhuma outra parte do mundo. Então, a Caatinga é o deserto brasileiro. E os desertos, eles são lugares considerados abandonados. As pessoas vão para o Nordeste, mas raramente elas vão para Caatinga, por exemplo. É um lugar fora de foco. E os desertos, de maneira geral, podem ser o deserto do Atacama, é um tipo de ambiente escorpiano, o deserto do Mojave, na Califórnia, nos Estados Unidos, é um outro tipo de ambiente escorpiano, o deserto do Saara, que é localizado no norte da África. Esse é o maior deserto do mundo. Os desertos do Oriente Médio são tipos de ambientes escorpianos, porque escorpião rege todos os ambientes que são escondidos ou que são abandonados ou que a gente não dá muito foco. Então, quando a gente vai viajar, a gente pensa em viajar para a praia, num lugar que tem uma vegetação fresca, para uma grande cidade. Mas a gente não normalmente compra uma viagem para ter como destino o deserto em si. Então, escorpião rege todos aqueles lugares que as pessoas normalmente não querem viajar. São lugares austeros. Eu tenho um exemplo de Caatinga, nordestina, porque eu tenho o meu sol no signo de escorpião. E o meu ascendente está no signo de câncer. Então, para um ascendente em câncer, o sol rege a casa 2. A casa 2 representa a origem de nossas famílias. A origem dos familiares do passado. Então, o sol é o dispositor da minha casa 2. Ele está posicionado em escorpião. Então, isso significa que a minha família, pelo menos a de parte de mãe, tem origem na Caatinga, nordestina. Então, esse é um típico exemplo de Caatingas e desertos. Escorpião também rege cavernas, que são lugares fora de foco. São lugares escondidos e escuros, longe da luz. Então, o escorpião rege todos os lugares que eles são escuros. E o escorpião também rege minas, porque as minas são normalmente cavernas. Então, um típico região do Brasil, que também pode ser considerada escorpiana, só que por outros motivos, é o estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais é um ambiente escorpiano, porque lá tem muitas minas. Então, os mineiros vão até essas minas para extrair os minérios, para extrair ouro, pedras preciosas. E, então, por isso que o estado recebeu esse nome de Minas Gerais. E as minas também são lugares muito perigosos, porque pode ter desabamento. Então, o escorpião rege lugares que são perigosos, em que a pessoa, quando vai nesses lugares, ela corre risco de vida. Ou ela corre o risco de ser contaminada, principalmente as pessoas que extraem carvão. Porque o carvão produz uma fumaça tóxica, que é onde essa pessoa fica constantemente inalando aquela fumaça, ela pode desenvolver sérias doenças respiratórias, um instante. O signo de escorpião é um signo do elemento água. e a água rege a classe dos sacerdotes, que são conhecidos na Índia como brâmins. Então, o escorpião é um signo brâmínico. Então, as pessoas que têm a lua na constelação de escorpião, elas vão pertencer à classe dos sacerdotes, ou do Varna Brahmin. E os brâmins frequentam cavernas para meditarem, para se internalizarem, para se isolarem do mundo. É muito famosa a história de grandes santos, deles terem meditado dentro de cavernas para conversar com Deus, para receber mensagens de devas, ou de devatas. Segundo Yavana de Ataca, esse signo rege buracos. E os buracos são também lugares escuros, no mesmo sentido das cavernas. São lugares escuros. Só que, se você até assistiu o meu vídeo sobre os ambientes de Capricórnio, lá eu também menciono que o signo de Capricórnio rege buracos, segundo Yavana de Ataca. Só que os buracos de escorpião, eles são buracos porque é o lugar onde os escorpiões moram, onde os escorpiões habitam. E escorpião é um signo que rege mudanças brúptas, crises. Então, assim, quando a gente sofre uma crise, a gente se sente como se estivesse sendo empurrado para dentro de um buraco. Essa é uma leitura também mais metafórica. Então, quanto mais a pessoa tiver planetas posicionados em escorpião ou ascendente escorpião pela astrologia sideral, mais ela vai ter essa sensação de crise, de que ela está sendo empurrada dentro de um buraco. E lembre-se que cavernas e buracos, eles não somente existem na Terra, eles também existem dentro do fundo do oceano. Então, dentro do fundo da água, você também vai encontrar buracos. Dentro da água, você também vai encontrar cavernas. Escorpião rege lugares povoados por serpentes e aracnídeos. Então, toda sorte de lugar que tem uma grande população de serpentes é um ambiente escorpiano. Como aqui no Brasil, o melhor exemplo de ambiente escorpiano por essa característica é a Ilha das Serpentes, que é localizada no Oceano Atlântico. É uma ilha que ninguém entra porque ela tem uma imensa população de cobras lá dentro. Só que as populações de cobras, elas são mais comuns em lugares desérticos. Então, quando você está assistindo o National Geographic e tem uma matéria e tem uma matéria sobre a vida das serpentes, normalmente, essas matérias, elas foram coletadas em ambientes desérticos, que também são redidos por escorpião. Aracnídeos pode ser não somente um escorpião, mas outras sortes de aracnídeos, como aranhas. Então, são lugares perigosos. Escorpião rege também, ele pode reger, quando a pessoa tem mais escorpião no mapa sideral, a pessoa pode ter, literalmente, experiências com cobras e aracnídeos. Como eu falei para vocês, eu tenho sol em escorpião na Casa 5. E a Casa 5 rege os nossos meios de diversão e de entretenimento. Então, quando eu era criança, eu colecionava cobras, mas não cobras de verdade, cobras de borracha e também colecionava outros tipos de aracnídeos, como escorpiões, aranhas, todos de borracha e eu gostava de brincar assustando as outras pessoas. Além do sol em escorpião, eu também tenho o mercúrio em escorpião. Só que o meu mercúrio está posicionado na Casa 6, que rege os animais domésticos. E eu sou criador de gatos há muitos anos já. Eu tive um siamês que morreu recentemente, chamado Nero, só que quando o Nero era mais jovem, ele foi picado por um escorpião. Um instante. Aqui no meu apartamento, tem uma banheira, no banheiro social, e é uma banheira antiga, porque o prédio onde eu moro, ele foi inaugurado em 1975, aqui em Brasília. Embaixo da banheira tem uma janelinha de ventilação, e aquela janelinha vivia sempre caindo. aí um belo dia, ela caiu e saiu de lá de dentro da ventilação um escorpião amarelo. E o meu gato siamês foi enfrentar o escorpião amarelo, e o escorpião amarelo o ferrou bem no focinho. Sorte que eu vi a tempo, então eu matei o escorpião, e levei o meu gato no veterinário para ele receber um antídoto, porque ele foi envenenado. Então, quando a pessoa tem escorpião, influência na casa seis, como no meu caso, mercúrio, escorpião na casa seis, pode indicar que você vai ter um animal que é ferroado por um animal peçonhento. Ou pode também indicar que a pessoa pode criar animais peçonhentos. Ela se alimenta desse risco. Segundo o Yavanajataka, escorpião rege lugares contaminados. Então, um exemplo de lugar contaminado é um ambiente que recebeu toxicidade ou radiação. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ela terminou em 1945 quando os Estados Unidos utilizaram a bomba nuclear para usar contra o Japão, que o Japão era aliado aos países do eixo, como são os países nazistas e fascistas. Então, os Estados Unidos bombardearam Hiroshima e Nagasaki. E escorpião, ele pode reger energia nuclear, ele pode reger fábricas que produzem energia nuclear. Então, quando Hiroshima e Nagasaki foram bombardeadas, foi quando ocorreu de fato quando o Japão se rendeu. Então, essas cidades morreram muita gente e as pessoas que sobreviveram, elas tiveram alterações genéticas, tiveram uma série de doenças, como câncer, não somente pessoas, mas animais e plantas também. Um outro ambiente contaminado que eu posso pensar é a cidade na Ucrânia de Chernobyl, que na década de 1980, uma das usinas nucleares de Chernobyl deixou vazar radiação e a cidade passou por um inverno nuclear. Então, escorpião pode reger lugares que estão na condição de invernos nucleares. Escorpião rege presídios. Isso é interessante porque você vai ouvir dizer que a casa 12 do horóscopo que rege os presídios, que rege o cárcere. Só que quando a gente vê pela perspectiva dos signos do zodíaco, vai ser diferente porque no signo de peixes o Yavanadyataka não menciona nada sobre presídios e cárceres. Mas no signo de escorpião, sim, é mencionado os presídios e o cárcere. Então, que também pode ser considerado um lugar austero, um lugar perigoso. Escorpião rege piras. E as piras funerárias, elas não são muito comuns no Brasil, mas elas são muito comuns na Índia, que é a maneira que os hindus têm de eliminar os cadáveres, porque a Índia é um país super populoso, então não dá para enterrar todas as pessoas em caixões. diferentes. Então, as pessoas preferem queimar os cadáveres. Então, escorpião pode ser um lugar onde os cadáveres são manuseados. E o fogo é usado nas piras e na perspectiva da astrologia da Índia, o fogo é representado por Shiva, o deus da transformação. se você assistiu o meu vídeo sobre o Nakshatra Purva Badrapada, ele fala muito sobre essas piras, piras funerárias. Então, Shiva é o que transforma a matéria da carne para o pó. Escorpião rege cemitérios, que é um lugar onde a gente reúne cadáveres. Então, escorpião rege cadáveres, como eu disse. Toda cidade tem o seu cemitério. Então, quando você estiver passando pelo cemitério ou visitando o cemitério, é um lugar escorpiano. Escorpião também rege torres do silêncio. E para nós que somos ocidentais, as torres do silêncio podem ser algo misterioso. Elas são como os antigos zoroastrianos. Os zoroastrianos são os que seguem o zoroastrismo, essa religião fundada no Irã pelo Zaratustra, que na língua farze ou parze, que é como é conhecido o persa no oriente, é chamado de Mazda Yasna. Então, os zoroastrianos acreditavam em funerais que fossem o mais ecológicos possíveis. Então, se eles enterrassem um cadáver debaixo da terra, eles acreditavam e, de fato, é verdade, se você simplesmente despejar cadáveres no solo, o cadáver ele é contaminado. Então, ele pode contaminar os lençóis freáticos, passando doenças para a água e as pessoas que bebem água em poços, que extraem água diretamente dos lençóis freáticos, elas podem ser contaminadas. Então, ao invés de enterro, eles levavam o cadáver para uma torre de silêncio, que é literalmente uma torre no meio do deserto, lembremos que a boa parte do clima do Irã é um clima desértico e lá os cadáveres eram expostos às aves de rapina, que se alimentam de cadáveres, já putrefando. Então, os oroacinos faziam isso porque eles, além de estarem sendo mais ecológicos, eles estavam fornecendo alimento para as aves de rapina, então, elas se alimentavam dos cadáveres e deixavam só os ossos. Aí, os ossos sofriam a ação do calor e viravam pó. Só que, depois do nascimento do Islã, no século VII, na Idade Média, o Islã invadiu a Pérsia e suprimiu a religião Zoroastriana. Então, hoje em dia, basicamente, não tem mais adeptos. São pouquíssimos, se os poucos, eles vivem em zonas remotas no Irã e a maioria na Índia. Então, a Índia recebeu uma forte urbanização, construção de prédios altos, então, é muito difícil encontrar torres do silêncio hoje na Índia. Eles fazem de um jeito que, o jeito que eles faziam na antiguidade não funciona mais para os dias de hoje. Escorpião rege águas profundas, segundo Yavana Jataka. Se você assistiu o meu vídeo sobre o signo de peixes, lá eu digo que peixes também, segundo Yavana Jataka, rege águas, só que as águas de peixes são rasas. E as águas de escorpião, elas são profundas. são águas escuras, então, a gente não vai para esses lugares, porque são lugares perigosos, porque existem animais marinhos lá dentro que podem atacar a pessoa. E as águas profundas é um lugar fora de foco, a gente não viaja para um lugar onde tem águas profundas. Escorpião também rege rios, assim como o signo de Capricórnio e peixes, também são ditos de rege rios, só que os rios de escorpião, eles vão ter água profunda e vai ser difícil avistar o fundo. Pode ser água também barrenta. Então, sempre que você estiver vendo um rio profundo, que você não consegue ver o fundo, é um lugar regido por escorpião. escorpião. E, por último, escorpião, segundo Yavana de Ataca, rege oceanos. E, no sentido helenístico, a maneira que se pensavam, os oceanos, era completamente diferente da maneira que se pensa hoje, como um oceano, o oceano atlântico, pacífico, índico. Só que, para os gregos antigos, eles, embora tivessem a arte da navegação, eles nunca iam para tão longe da Grécia. Então, a ideia que os gregos tinham de oceano era, na verdade, o mar negro, que é um mar que fica na Europa, perto da Grécia. E, o mar negro era a habitação do deus Oceanos, ou, como se chama em português, o deus oceanos, que ele é o pai das ninfas oceaníades. Então, são povos do mar, são povos marítimos, que eles viviam no mar negro. Então, é por isso que no Yávaná de Átaca, o oceano aqui é referente ao mar negro. Só que, nos tempos modernos, a gente sabe que o mar negro não é um oceano, que ele é, na verdade, um mar, que o oceano é o oceano atlântico, índico, o pacífico, etc. Então, sempre que você estiver fazendo uma viagem pelo oceano, de barco, através de um iate, saiba que você está transitar por um lugar escorpiano. Então, com isso, eu gostaria de fechar. Eu espero que vocês tenham aprendido algo novo hoje. Então, se você tiver, quanto mais você tiver ênfase do escorpião no mapa sideral, mais você vai ter histórias marcantes envolvendo esses ambientes. Tá certo? Então, muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau! Tchau! Tchau!